Carnaval Momento mais feliz não há igual Me lembrei do meu amor Com suas máscaras me conquistou Mas agora me deixou Como se eu fosse um tal de Piedro Piedro Carraio, carnaval Ilusão maior não há igual Chora o amor, dança a tristeza Nesse lugar o Vendaval é normal É solidão, dança com quem? Dança comigo o que agora eu sou Me errou E agora eu vou sozinho Andar pela cidade Ver o louco a tocar As meninas a dançar E quando a preguiça bater Começou o carnaval Começou o carnaval Momento mais feliz não há igual Momento mais feliz não há igual Me lembrei do meu amor Com suas máscaras me conquistou Mas agora me deixou Como se eu fosse um tal de Piedro Amém E agora eu vou Amém 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 Obrigado.